Oi, amor! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, começando mais um vlogzinho. Hoje eu vou contar a loucura que aconteceu ontem à noite aqui em casa. Uma loucura, gente. Vocês vão ver. Eu vou compartilhar aqui com vocês o vídeo que eu gravei para os stories. Também vou mostrar o motivo de atrair esse tipo de coisa aqui em casa. Vou falar um pouquinho sobre o aluguel da moto para trabalhar na Glovo. Já adianto que minha conta ainda não saiu, ainda está em análise a minha documentação. E pronto. Tem outras coisas também que eu vou fazer durante o dia, né? Como hoje eu acordei e simplesmente tem mofo no meu quarto, num lugar que nunca teve antes. Então como é um período de casa bastante fria, vou ter que tomar mais cuidado com certos os lugares do qual não aparecia, vai começar a aparecer. Já vou fazer o tratamento com vocês. Vou fazer o teste do negócio daqui da cozinha para ver se vai funcionar. Vou precisar comprar uma cola extra. E vou fazer várias coisinhas nesse vlog e vou mostrar para vocês. Acompanhe. Já adianto que esse vlog está muito bom. Então já cheguei deixando o seu like que inscritos de qualidade deixa o like no começo do vídeo que ajuda na divulgação do vídeo do canal, tá bom? Não deixe de me seguir no Instagram lá. Eu posto em tempo real. O link está aqui abaixo. É só clicar em seguir. Beijos. E vamos ver. Mais uma vez esse rato. Vamos só botar ele. Não, mãe. Deixa eu sair daqui primeiro, mãe. Eu vi ele de madrugada ontem, gente. Eu acho que eu bem ouvi ele, cara. Um rato. Eu acho que tem um barulho estranho. A gente vai conseguir uma ação essa desse rato. É uma porta que fica aberta, cara. Mãe, mãe. Não, mãe. Como é que tu vai me matar ele assim, mãe? Mãe, mãe. Eu quero sair daqui. Mãe, deixa eu sair daqui primeiro. Isaac, a grande ou a pequena? É um pouco pequeno, mas é que nem aquele. Tá, tá bom. Mãe, mãe, mãe. O que você está fazendo, mãe? Ele vai dar um pulo na minha cara. Eu tenho medo. Deixa eu sair daqui. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Vem. Mãe, calma. Deixa eu sair. Deixa eu sair, mãe. Calma. Mãe, deixa eu sair primeiro, cara. Não tem nada de rato aqui. Tem rato. Mãe, meu coração está acelerado. Deixa eu sair daqui primeiro. Eu não consegui. Tá, calma, calma. Vamos sair correndo. E se ele foi pra lá? Eu não fiz. Se ele foi pra baixo de a cama ou foi pra lá? Eu só senti ele. Ai, eu estou... Tem a pena aqui. Mentira. Alguém me achou. Só tem tamanho, cara. Não me ajude nada. Isaac, eu vou ajudar sua avó. Calma aí, cara. Me chame. Isaac. Calma. Isaac. Tudo está pesado, cara. Sai. Então vamos passando. Eu vou te deixar na sala, mas eu não vou pra cá. Você vai ir. Isaac. Você vai ficar aqui. Me solta, cara. Tá pesado. Tu vai ficar aqui. Eu vou ligar a luz, calma. Vem aqui, mãe. Vem. Eu vou ligar a luz. Tu não vai... Eu botei um tapetinho ali, ó. Com pedacinho de queijo. Me solta. Mãe, solta. Calma aí, cara. Eu acabei de colocar o tapete. Esse tapete é tira e queda. Olha como é pequenininho, gente. Tadinho. Olha, tão bonitinho, mãe. Tão bonitinho. Não é velho, facado então. Olha que lindinho, gente. Bem tiquititinho. Olha também. Que fofo. Vai dormir tranquilo agora? Vou mais se eu tô jogando no lixo agora. Mas não. Vai, mãe. Eu não. Eu não. Vai sim. Calma, mãe. Calma, porque ele pode pular. Não tô brincando, não. Calma aí. Eu acho muito bonitinho, gente. Eu acho lindo. E ele é bem peludinho. Olha os olhinhos dele. Bem redondinho pra fora. E ele é bem tiquitito, olha. Eu botei um pedacinho de queijo ali no tapete. Esse tapete é tira e queda, né, mãe? O Zé que acabou de falar que viu o rato, né? Aí eu peguei e botei o tapete ali, ó. Colou o bichinho. Então, olha só, gente. O bigodinho dele. Deixa eu botar flecha. Olha, gente, o bigodinho dele. Bem grandinho. Ele é bem peludinho, cara. Se aproxima e passa a mão na cabeça dele. Nem sei. Não morre não, vem. Pensa aí. Se aproxima. Minha mãe fica chocada com o escadula que o Zé que faz. Mas, cara, olha que tem um pitititito. Mãe, é uma palhaçada. Otária. Vai, anda. O que você vai fazer com isso? O que a gente vai fazer? Um churrasco. Um churrasco. Zé que escondido. Viu, filho? Essa vez foi rapidinho. Tu vai dormir tranquilo hoje? Eu vou. Salvei todo dia mesmo. Mas tem que jogar fora agora. Minha mãe olhando. O que que foi? Vamos encaixar no item bonitinho? Peraí, velhinho. Tadinho, né? O ideal seria bem tentar tirar ele pra poder salvar esse negócio, sabia? Porque isso é caro. Não, não, não. Inventa, não. Tá, vai, vai. Pronto, já foi. Eu vou aproveitar e mostrar pra vocês a moto, né? Pra trabalhar na Glovo. Tá alugada. Vou abrir a porta, o portão, pra poder entrar mais claramente. Acho que tá bem escuro, mas ela tá aqui, ó. Olha, eu vou mostrar a moto pra vocês. E como a gente tá na garagem, tem carros passando, então vai fazer barulho. Não se incomodem. Essa moto é uma PCX, que ela é ideal pra fazer esse tipo de trabalho, né? Tipo de entrega. O meu cunhado, ele trabalha na Glovo, então ele tem essa bagzinha. No caso, eu terei que comprar essa bagzinha. E aí, ele colocou a proteção. Isso daqui, pra quem pergunta, gente, é pro frio das mãos, né? Porque você tá andando, o frio daqui congela. Você coloca a mão aqui dentro, tem acesso ali, olha, mas não congela as mãos. Aí, ele tem essa capinha que vai proteger o celular da chuva. Tem que ser de muito boa qualidade, gente. Não pode ser qualquer porcaria, porque senão joga o seu celular longe. Tá? Ah, infelizmente, eu dei uma pra ele, que tá com o celular dele no chão. Essa daqui, gente, é alugada. Ela é bem simplesinha e ela tá bem rodada, olha. Como vocês podem ver as condições dela. Eu vou mostrar aqui pra vocês, olha. Isso daqui, ele pagou 50 euros de calção e 50 euros por semana, tá? Mas vale a pena, porque ele consegue tirar um valor bom. Olha, tá tudo arrebentado. Tá mostrando pra vocês as condições da moto, olha. Tá vendo? E aí, vocês conseguem mais novas, com certeza. Mas com calção um pouco mais caro. E a questão de manutenção fica por conta da empresa. A única obrigação que você tem é colocar gasolina mesmo, tá? E ela vem com seguro, tudo certinho. Até porque você não pode andar com nada aqui sem ter seguro. Vem com o documento certinho. Essa daqui, viu, tá tão arrebentada que vai até sem a tampa do negócio da gasolina, olha. A tampa original tem, mas a tampa de cima não tem. Mas enfim, como é pra trabalho, é isso. Ele deixa a chave aqui pra quando eu quiser pegar e dar um rolê. Já tá aí uma semana, não peguei nenhuma vez, porque eu fico meio receosa. E é isso. Vou mostrar aqui pra vocês como é que é essa bag de olho. A bag da Glovo. Isso daqui, com certeza, vocês já viram por aí, gente. Isso daqui é famosa. Olha, tá aí, bota de pedido dos clientes aí dentro. E é isso. Falar pra vocês que hoje o dia tá abençoado, tá um solzinho maravilhoso, mas aquele solzinho de geladeira que não presta de nada. Só mesmo o sol mesmo. Olha, não tem uma nuvem no céu, gente, mas tá frio. Mas se você fica um tempão aqui no sol, começa a dar uma esquentada. Mas olha, ela só tá... só tem sol até aqui, na metade da minha varanda. Do resto, não está esquentando a minha roupa, não tem sol nenhum. Aí complica, não é mesmo? Mas o que eu vim mostrar pra vocês foi a questão do porquê ter esses ratinhos ali. Olha, aqui é minha casa, certo? E aqui do lado, vou virar a câmera. Não sei se vocês vão conseguir ver, gente, mas acho que não. Deixa eu tentar... Ah, porque tá assim. Ah, acho que foi. Tá vendo? Aqui é um terreno abandonado, tá vendo? Às vezes o mato fica 3 metros de altura. Aí minha senhoria vai, liga lá e pedem pra eles virem fazer a limpeza. Aí a limpeza deles é assim, ó. Eles arrancam o mato, mas o mato fica todo ali, tá vendo? E aí, é claro que aqui deve ter vários bichinhos. Aí acaba entrando os ratinhos lá em casa. Por que que acaba entrando os ratinhos lá em casa? Vou mostrar pra vocês. Além desse motivo aqui, né, que é o principal, que é onde os bichinhos vêm. Vou mostrar a casa. Vou filmar desse ângulo aqui, que acho que dá pra ver melhor, olha. Isso daqui é do lado da minha casa, gente. Olha, tem essa graça, tem muro, mas os bichinhos não deixam de vir por causa disso, não é mesmo? Aí da outra parte que eu filmei foi disso daqui pra trás. Olha, eu lavei minha roupa, tá toda cheirosa e rir, tá na sombra. E já vai dar duas horas da tarde. Então daqui que o sol chega aqui, eu provavelmente acho que nem chega mais nessa altura do ano. Então, olha, a porta fica aberta 24 horas. A gente começou a deixar a porta mais fechada por conta do primeiro ratinho que entrou. Da hora que entrou o segundo, a gente vai manter mais fechada. Mas, gente, janela não dá, olha. A janela fica tudo aberta. Todos os cômodos da casa são abertos, olha. Aí aqui, essa janela nunca fecha, nunca fecha mesmo. E aqui, olha, é o céu ali, gente. Tipo, pra entrar, sabe? Mas devem entrar por aqui pelos canos ali. É o quarto da minha mãe, que fica aberto. E aí, nesse quarto que fica aberto, leva a ventilação pro meu, que eu coloco ali a almofada pra ficar sempre aberto. A porta fica o tempo inteiro aberta. Aqui, pra poder entrar a ventilação, né? Dentro do lugar que eu guardo as roupas. Ali, é claro que vai entrar bichinho, né, gente? Mas, olha, a casa tá toda arrumadinha, toda limpinha. Não é por conta disso, tá? Porque eu sei que com certeza vai ter gente maldosa comentando. Aqui foi as roupas da Shein que chegou. Da Shein, não. Da Temo. E ali, vocês estão vendo? Começou a dar mofo ali. Aquela parte nunca dava. Só aquela ali, lembra? Aí eu tratei, 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 tratei. E agora, tipo, tá muito tempo sem ter. Aí começou aqui. Aí eu tenho que começar a fazer um tratamento aqui. E, gente, sério. Eu acordei e tava assim. Vocês podem ver que é, tipo, bem superficial. E é bem pouquinho, olha. Porque na câmera ainda pega muito. Mas aqui é bem pouquinho. Porque também tá com flecha e parece que dá mais um contraste. Mas não tá tanto, não. Mas, enfim. Aí eu vou começar a preparar uma misturinha de... De... Água sanitária pura. De xívia. Vou até fazer agora. Dá pra botar a mão na massa. Olha, eu pego uma lixívia qualquer. Pego um frasquinho de spray. Eu peguei esse de perfume agora, gente. Porque eu sempre coloco em desinfetante. Só que não sei o que acontece. Que acaba com o tempo que o desinfetante... É... Os potes de desinfetante... Eu não sei se ele estiver muito forte, mas... Acaba sempre estragando. Deixa de funcionar. Eu tô colocando aqui nesse de perfume. É menorzinho, mas tá funcionando bem por enquanto. Aí eu só coloco pura, tá? Não misturo com água. Olha, aí fica assim. Parece até mesmo o perfume que vem aqui dentro. Que ele é meio verdinho. Que é de chá verde. E aí tem gente que gosta de misturar bicarbonato. Eu nunca testei. Eu tenho bicarbonato ali. Mas como eu já uso assim e funciona bué... Eu já só uso assim. Vamos lá. Pega esse antes. Galera, eu falo pra vocês. Deixe o quarto bem aberto antes de fazer isso. E não fiquem dentro do quarto. Porque essa lixiva, ela é muito, muito, muito forte. Começou a dar ali também, ó. No rodapé, tá vendo? Então eu vou afastar um pouquinho a cama. E vou começar a colocar ali. Ali na parte que sempre dá. No tempo que eu tenho muito cuidado ali. Então agora eu vou ter que começar a ter cuidado com outros lugares da casa. Mas eu vou começar, gente. Porque... Ih, como é que você faz? Gente, aqui, ó. Borrifa. Viu que ficou molhadinha ali a parede? Pronto. Vai botando. Até cobrir tudo. E deixa. Não mexe, não passa pano, não faça absolutamente nada. Só deixar agir. Eu tava filmando essa parte aqui pra vocês. E eu resolvi tirar, né? Pra garantir. E a surpresa é que já tá dando bastante. E aqui vocês podem reparar que meio que tem uma filtração aqui, gente. É muito úmida essa parte. Olha, vocês conseguem ver pela coloração da tinta. Tá vendo? Olha aqui como tá. E olha ali como tá. Vou botar a água sanitária aí e deixar secar. Eu afastei toda a minha cama da parede. Vocês podem ver que essa parte aqui da minha cama não tem. A não ser aquela parte daqui pra cá, que é mais próxima dessa parede que tem filtração. A parte do Isaac é na parte mais segura, né? Que é a cabeça virada pra lá. Que essa parede não tem mofo nenhum. Porque a parede é muito bem ventilada. Tá ali perto da ventilação. E como vocês podem ver, o quarto é grande. Então ele fica mais distante dessa parede aqui. Mas olha, eu acabei de passar. Já tá desaparecendo, tá vendo? E aí depois eu vou dar mais uma de mão. Mas vou deixar secar bem. Olha, já não tem quase nada. Tá vendo? É muito rápido, gente. E agora eu tô terminando. Só de passar nesse pedacinho aqui. Já passei aqui tudo. Essa daqui é a segunda de mão. Olha, eu passei em todo esse pedaço. Que já não dá pra ver, mas quase mofo. Passei. Todo esse pedaço aqui até no teto já pra evitar. E passei aqui. E gastei menos de meia negocinho aqui, ó. De pura, tá? Agora eu vou sair daqui, senão eu não consigo respirar. Ai, socorro. Vocês não vão acreditar. Eu tava aqui editando um vídeo no notebook. Minha mãe me mandou uma mensagem no WhatsApp. Falou que quando ela tava indo trabalhar, ela pegou e viu o outro ratinho. E... Entrou pra trás do guarda-roupa. Gente, meu Deus. Tô com medo de uma infestação. Não vou mentir. Mas... Gente, vocês sempre falam. Ziz, pelo amor de Deus. Sua casa é muito fria. Porque você não bota a cortina na janela. Na sua casa não tem tapete. Você não... Eu sei exatamente, gente. Mas, tipo assim, é porque o meu estilo de vida tá tudo bem. Eu vim de um país tropical. É diferenciado. E eu sempre gostei de viver assim. Com as portas, com as janelas muito abertas. Sem cortina na janela. Eu gosto que a claridade entre. Tipo, esse é o meu estilo de vida. Entende? Eu sei que pra minha casa ficar mais quente. Eu tenho que fechar as janelas. Tenho que colocar cortina. Tenho que colocar tapete. Eu detesto tapete. Eu tropeço no tapete. Na hora de varrer tapete é ruim. Na hora de aspirar é ruim. Eu detesto. Eu nunca gostei disso na minha casa. Mas eu sei que eu vou ter que fazer isso. Então, tipo, eu sei que eu vou começar a me adaptar com isso, tá, gente? A questão do mofo. É na maioria das casas aqui de Portugal. Da mofo nessa altura do ano. Muita gente sofre com mofo, tá? Então, tipo... Eu sei que tem gente meio sem noção pra comentar. Ah, essa era a ideia dessa casa, gente. Não tem nada a ver. Porque quase todas as casas tem. Tá? E sobre... Eu mostrei lá, né? O motivo. Que aqui do lado tem um terreno baldio. Também não tem muito pra onde correr. Mas são coisas que a gente tem que observar. E aí eu tenho que fazer escolhas, né? E aí? Vou fechar a casa. Vou colocar a cortina pra deixar a casa mais quentinha e não entrar nenhum tipo de rato. E me sentir mal porque eu fico logo caustrofóbica. E eu não aguento, gente. Eu tenho que deixar tudo aberto. Mas é tipo assim. Eu tenho que começar a me acostumar. Eu sei, tá? Eu sei disso. Tá bom? Sobre a questão ali do... Do... Do cheiro de lixívia. Tem que deixar tudo aberto. Gente, são muitas coisinhas, entendem? Eu só tô mostrando pra vocês mesmo assim, pra vocês saberem da realidade. Tá? E é isso. Tô muito feliz que eu acabei de ganhar ferreiro cheiro. Gente, sou muito bemada. Respeito o lugar de vocês, que é muito bemada. E é isso, gente. Eu acho que eu já falei sobre muita coisa. Eu tô aqui na frente do notebook agora pra resolver a questão de documentação. Algumas documentações minhas que faltam aqui em Portugal, né? É... Primeiro, eu tenho que fazer o meu número de utente e o número de utente do Isaac. Aí, eu tenho que fazer o pedido do meu cartão cidadão. E tenho que trocar minha carta pra portuguesa. E aí, sim, eu vou poder ficar tranquila. E aí, tô tentando resolver isso agora, no final do ano. Não sei se eu vou ter muito sucesso, mas eu tô tentando. Mas depois eu vou fazer um vídeo específico pra vocês sobre esses assuntos, tá bem? É isso. Espero que vocês tenham gostado do vlogzinho. Não esquece de deixar o seu like. É super importante. Me seguir no Instagram. Beijos. E até o próximo vídeo. Qualquer dica, deixe aqui nos comentários que eu estarei seguindo, tá bom? Tchau. 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 Tchau.